Tarpiado merece o melhor. Faça com que reformem os estábulos. Encaminharei tudo já já. Embora encontrar mão de obra e completar a construção leve tempo, dentro de dois dias deve estar pronto. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Então, às vezes tenho que preparar uma poção, mas não consigo achar as ervas que preciso em lugar algum aqui por perto. Bem, que sorte é sua, senhor. O Jardim Florido, que já foi de Madame Nina, esposa do Messier Bolius, parece o lugar ideal para cultivar ervas. Na verdade, é vasto o bastante para plantar até arbustos. Boa ideia, Barnabas Basel. Ter ervas ali me poupará horas de busca e colheita. A ideia é sua, senhor. Eu sou somente o humilde executor de sua vontade. Acredito que já teremos plantado as primeiras sementes dentro de dois dias. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Ao que parece, se eu investir um pouco de dinheiro, posso deixar a casa mais funcional. Concordo plenamente, senhor. Com toda certeza. Estou pensando em comprar uma cama confortável. Sempre quis uma. Excelente ideia. Na sua profissão, descansar é supremamente importante. É só ordenar e encomendarei uma cama dos carpinteiros que o fazem para a corte. Ótimo. Encomende uma cama boa, por favor. Acho que mereço uma com a minha idade. De fato, verdade. Realmente. Mandarei alguém buscá-la imediatamente. A cama estará aqui, nesta hora, amanhã. Há algo mais? Qualquer coisa que o senhor precisa? Um novo estande de armas seria útil. Tenho armas interessantes que gostaria de exibir. Conheço uma loja de carpintaria na cidade que faz de madeira mais humilde as peças mais belas. É só ordenar. Tá legal. Encomende os estandes. É claro. É pra já. Estimo que dentro de um dia, no máximo, eles devem chegar. Há algo mais? Qualquer coisa que o senhor precisa? Estava pensando no quarto de hóspedes. Não que eu esteja aguardando companhia, mas... Oh, mas isso é desnecessário. Toda residência que se prece deve conter um quarto de hóspedes confortável. E se alguém aparecer sem avisar? Sim. Quanto mais cedo começarmos com isso, melhor. Eu percebo quando um homem é proativo de imediato. Eu mesmo supervisionarei isto. O quarto estará pronto em dois dias, prevejo eu. Há algo mais? Qualquer coisa que o senhor precisa? No caminho, eu coletei armaduras belamente trabalhadas, muito bem feitas. Algumas delas ficariam perfeitas expostas aqui. Concordo. Daria um ar mais... de bruxo às acomodações. Devo pedir os estandes já, senhor? Sim. Só certifique-se de que sejam resistentes e com um acabamento bonito. Não precisa nem dizer, senhor. Não há nada pior do que uma armadura esplêndida num estande inferior. Neste mesmo horário, amanhã, eles estarão prontos para expor suas peças mais belas. Há algo mais? Qualquer coisa que o senhor precisa? Ao que parece, se eu investir um pouco de dinheiro, posso deixar a casa mais funcional. Com todo respeito, senhor. O vinhedo atingiu o pináculo da perfeição. Quaisquer mudanças poderiam ser um retrocesso ameaçando a harmonia do cultivo. Aconselho-lhe fortemente contra isso. Obrigado. Preciso voltar aos meus assuntos. Até mais. Bom, galera. Agora eu tenho que esperar, né? Mais ou menos, entre dois a três dias para poder ver as notificações que foram feitas. Então, eu vou dar uma meditada rápida e já já a gente vai saber o que foi modificado aqui. Beleza. E é isso, né? Depois eu tenho que ver lá o estábulo do carpeado. Mas, vambora. Vamos por aqui primeiro, que eu quero ver se está tudo ok. Ah, melhorou ainda mais, hein? Olha, a cama está melhor mesmo. Com esse lugar aqui para botar troféu. E depois eu tenho que pegar todos do meu baú e começar a distribuir. Está padrão, hein? Será que tem mais alguma coisa que eu falo? Ah, não. Eu já terminei a missão. As renovações estão progredindo? Fico alegre em me informar que concluímos as obras. O senhor pode agora dedicar-se a aproveitar os prazeres do vinhedo ao máximo. Peço que perdoe a minha temeridade, senhor. Mas achei que com todo o trabalho em corvo bianco concluído e com a propriedade mais bela do que nunca, seria apropriado comemorarmos o momento. Claro. Por que não? Durante a arrumação anterior às renovações, deparei-me com uma garrafa de sepremento de 1250. Não sei dizer por qual milagre ele sobreviveu, mas aqui está. E temos motivo para abri-lo hoje. E então ele correu para cima da multidão, com o buquê em chamas na mão. Todos acharam que era parte da apresentação, então só riram. Mesmo quando a decoração pegou fogo. Não foi antes das chamas tomarem a barba do barão Marrefkin que as pessoas perceberam que algo estava errado e começaram a apagar o fogo. Parece que Messier Bolhos e a Madame Nina deram festas quentes aqui. Isso mesmo. Nesse quesito, o barão Rossell era certamente mais reservado. Então me diga, Barnabas Basel, como anda o vinho por aqui? Vou poder produzir algo este ano? Temo que este ano esteja fora de questão, senhor. No último outono, um fungo destruiu as vinhas. O barão Rossell plantou mudas novas, mas elas levarão um tempo para dar fruta. Presumindo, é claro, que o fungo não retorne. Hum. Isso seria ruim. O sepimento me fez sonhar. É incrível. É mesmo, não é? Permita-me servir mais, senhor. Pronto. Obrigado. Bom, galera, finalizamos mais uma missão aqui. A gente já fez tudo o que podia fazer no nosso vinhedo. E a partir do ano que vem a gente vai começar a produzir. Isso significa que é possível que a gente consiga grana daqui. Então, para não ficar muito extenso, eu vou finalizando por aqui, galera. Muito obrigado a todos por terem assistido. Até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.